Olá gente, estou aqui ao vivo para comentar sobre o caso da Marielle e dessa situação gravíssima do Rio de Janeiro envolvendo o afastamento das promotoras que estavam na força-tarefa destinada a investigar o caso da Marielle. Essa informação é de agora e é muito grave, é muito grave. Vou esperar que vocês entrem. Eu quero aqui comentar a gravidade dessa informação da troca do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as investigações do caso Marielle, a troca das duas promotoras que estavam desde o início do caso. São três anos sem solução e muita coisa acontecendo agora no Rio de Janeiro e a gente precisa esclarecer. Eu quero começar dizendo que o governador do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, precisa vir a público explicar o que está acontecendo no que diz respeito ao caso Marielle e essas trocas do delegado, senhor Moisés Santana e das duas promotoras. Evidente que o chefe do Ministério Público também tem que se pronunciar, doutor Luciano Matos. Vamos lá gente, vamos entender o que está acontecendo. Marielle foi brutalmente assassinada. Dia 18 de março, dia 14 de março de 2018. 14 de março de 2018. São mais de três anos sem esclarecimento de uma vereadora brutalmente assassinada. Os seus assassinos estão presos há dois anos, mas os seus mandantes nós não sabemos quem são. Pois bem, o que acontece? Hoje nós fomos surpreendidos com a informação de que as duas promotoras que estavam na força-tarefa destinadas a acompanhar a investigação do caso Marielle se afastaram. Por que elas se afastaram? Nós não sabemos ainda. O chefe do Ministério Público, o procurador-geral, Luciano Matos, não se manifestou. Mas todos nós sabemos que existe uma relação direta com uma delação premiada que foi apresentada ao Ministério Público. Esse ano, eu não sei a data, o chefe da Polícia Civil, o secretário da Polícia Civil, o doutor Alain Turnovski, levou ao Ministério Público a viúva do Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, ele foi morto na Bahia, pela Polícia da Bahia. Ele era um miliciano, um matador, ligado ao escritório do crime. Pois bem, respondia a alguns crimes aqui no Rio de Janeiro, investigado por alguns crimes do Rio de Janeiro. Ela foi levada para fazer a delação. É curioso saber qual é a delação. A senhora Júlia Lotufo, viúva do Adriano da Nóbrega, responde por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Esta senhora vai fazer a delação premiada, ok? A delação premiada é legal, ela pode mesmo ter algo a dizer sobre o crime no Rio de Janeiro, até porque foi casada há 10 anos com um grande criminoso do Rio de Janeiro. A delação tem que ser ouvida, cabe ao Ministério Público. E a informação, ela quer ter algo a dizer sobre o caso Marielle. Importante, né? Algo aconteceu que as promotoras da Força Tarefa, que estão há 3 anos à frente da Casa Marielle, promotoras que são sérias, são pessoas corretas, são pessoas que estavam lá à frente, ajudando nas investigações, investigando, cumprindo o seu papel. Se afastam do caso. O Ministério Público tem que explicar. O governador do Rio tem que explicar que delação premiada é essa. Por que o chefe da polícia leva e o que isso tem a ver com o caso Marielle e com outros crimes do Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com milícia. E aí, governador Cláudio Castro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o senhor assumiu, quando o senhor estava para assumir, né? Porque o senhor foi vice do Witzel. O senhor assumiu quando o Witzel saiu, que está dentro da lei. O senhor teve a preocupação de me ligar. Cláudio Castro, você teve a preocupação de me ligar. Me garantindo que você ia mudar a polícia civil. Mas que na polícia civil haveria prioridade na investigação do caso Marielle. Você pediu para que o senhor Alain Tornóvis me ligasse. E ele me ligou. Eu conheço o doutor Alain Tornóvis há muitos anos. Dizendo que seria prioridade investigar o caso Marielle. E apresentaram o delegado Moisés Santana como delegado que iria assumir a delegacia de homicídios. E eu quero testemunhar aqui publicamente que o senhor Moisés Santana, delegado da delegacia de homicídios, fez um bom trabalho à frente da delegacia de homicídios. Eu acompanhei de perto. Aliás, eu quero dizer mais uma coisa. Falando em escritório do crime, em jogo do bicho, em crime, em poder, isso tudo que tomou conta do Rio de Janeiro nos últimos anos, eu quero dizer o seguinte. Há muitos anos que a gente vem vendo o jogo do bicho, as máquinas caça-níqueas, fazendo o que querem no Rio de Janeiro. Qual foi o grande crime, qual foi o grande crime do jogo do bicho, solucionado pela polícia nos últimos anos? Só teve um. Foi há pouco tempo. A morte do Fernando Inácio foi solucionado esse crime. Sabe por quem? Pelo delegado Moisés Santana. O mesmo colocado pelo senhor Cláudio Castro e pelo senhor Alain Tornóvis à frente da delegacia de homicídios. Mas, misteriosamente, esta semana, sem nenhuma explicação, o senhor Moisés Santana foi retirado da delegacia de homicídios. E não vai aqui da minha parte, não vai aqui da minha parte, qualquer comentário sobre o delegado que vai assumir. Não vai. Já recebi informação de que é um delegado sério. Mas a questão é, o trabalho que vinha sendo feito pelo senhor Moisés Santana era um bom trabalho. Tinha linha de investigação sobre o caso Marielle. Tinha diálogo com a família. Prisões estão para ser feitas, inclusive, provavelmente segundo as investigações. Nesse sentido, por que trocaram o delegado Moisés Santana na mesma semana? Na mesma semana que as promotoras pedem para sair do caso? Tem muita coisa nebulosa. Não estou acusando ninguém. Mas você, governador do Rio de Janeiro, precisa falar publicamente sobre o que está acontecendo. Por que houve a troca do delegado na mesma semana que as promotoras saem do caso? E que delação premiada é essa da viúva do senhor Adriano? Eu não estou dizendo que ela não possa ou não deva fazer a delação. Mas por que uma delação faz trocar as promotoras do caso que estão há três anos lá? Por que na mesma semana vocês trocam o delegado da Delegação de Homicídios que estava fazendo um bom trabalho? Nenhum de vocês procurou a família, nenhum de vocês procurou ninguém para conversar. Ao contrário de quando você assumiu, Cláudio Castro. Que você teve o cuidado de procurar, teve o cuidado de dialogar. Até por causa da pressão que tinha na sociedade. Agora, silêncio da parte de vocês. É muito grave. É muito grave o que pode estar acontecendo nesse Rio de Janeiro. Adriano Danóbica era ligado à milícia no Rio de Janeiro. Que é quadrilha, que é crime organizado, é algo sério. Responde por diversos homicídios. Uma delação premiada pode ser muito importante. Mas ela pode também estar querendo aliviar alguém. Ela pode também estar querendo desviar interesses. Por isso, uma delação pode ser aceita ou não. Precisa saber se tem gente sendo protegida. Precisa saber se estão querendo desviar alguma coisa. Algum interesse. Então, é muito grave. Falei agora com a Aniele Franco, irmã da Marielle. O Instituto Marielle vai cobrar também, como eu estou fazendo aqui. E acho que toda a sociedade tem que cobrar da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tem que cobrar do Ministério Público do Rio de Janeiro. E tem que cobrar do Governo do Estado. Eu quero dizer que eu sempre apoiei a investigação. Eu sempre apoiei a Polícia Civil. Eu sempre apoiei o Ministério Público. Mesmo com toda a demora, mesmo com todos os erros gravíssimos do início da investigação. Mesmo com todos os erros gravíssimos do início da investigação. Apoiamos as instituições. Ficamos do lado da investigação. Sabemos que o crime foi sofisticado e feito por gente poderosa. E quando o crime é feito por gente poderosa, não pode pairar dúvida. Não pode. Não pode ter nuvem de incerteza. É preciso uma explicação para dizer por que as promotoras foram trocadas agora. Olha, elas pediram para sair. Eu sei. Mas elas não pediram para sair à toa. Elas estavam há três anos dedicadíssimas ao caso. Se essas promotoras pediram para sair do caso, alguma coisa aconteceu. E a gente sabe que tem a ver com a delação premiada da viúva do Adriano. Atropelaram as promotoras? Passaram por cima da sua autonomia? Não tiveram interesse nisso? Por quê? O que está por trás. Governador Cláudio Castro se manifeste. Faça como você fez quando você assumiu. Procure a família. Me procure. Mas venha público. Venha público. Dizer e explicar o que está acontecendo. Não dá para achar que é coincidência. Não dá para achar que é coincidência. A troca do delegado com a saída das promotoras do caso Marielle. Três anos depois. O Rio de Janeiro não merece isso. O Brasil não merece isso. As milícias têm que ser enfrentadas. É preciso ter coragem, governador. Porque é uma máfia que tomou conta do Rio de Janeiro. Quem governa o Rio hoje é o crime. E a gente tem que enfrentá-los. Obrigado a vocês. Fica aqui o alerta. Eu sei que a gente está numa noite de sábado. Mas essas coisas a gente não pode esperar segunda-feira. É muito grave. Muito grave o que acontece no Rio nesse momento. Então, que a gente apure. Que vocês se manifestem. Que vocês cobrem. Tem matéria no Globo. Tem matéria em diversas redes da imprensa falando sobre isso. Vamos cobrar do Ministério Público. Cobrar da Polícia Civil. Cobrar do Governo do Estado.